Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje. E no programa de hoje nós vamos fazer este porta-garrafas que você vai poder presentear quem você quiser, mas nosso objetivo hoje é para o Dia dos Pais. A gente vai fazer para o Dia dos Pais esse porta-garrafa e eu tenho um acessório, que é o abridor de garrafas. Você vai pôr quatro garrafas nos espaços que eu tenho aqui, frente e verso, e ele vai suportar quatro garrafas cheias desse, de qualquer tipo, até 600ml, ok? Você pode usar para refrigerante, para bebida, para o que você quiser. E vai poder personalizar junto comigo na aula de hoje. O molde vai estar aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. e não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like para poder ajudar a gente nos próximos vídeos. Se você quiser ser membro assinante daqui do canal, não esqueça. Mês de agosto, são três aulas surpresas maravilhosas. Então, não esqueça, seja membro aqui do canal, usufruir de três aulas do mês de agosto. Então, você já pode assinar e esperar que você vai receber três aulas no mês de agosto. Os novos assinantes vão receber a próxima aula do mês de julho, que a gente está. A próxima aula, que vai sair no dia 20, a surpresa, você já vai receber no seu e-mail. Você assinou aqui no YouTube? Não esqueça, manda um e-mail para a gente, falecom.arroba.fecilveiracrafts.com para a gente poder deixar você cadastrado no nosso banco de dados e poder mandar a apostila para vocês. As apostilas, todas quando elas saem, se você já estiver cadastrado, não se preocupe, a gente já vai mandar imediatamente para você. Ok? Então, quem a partir de agora assinar, vai receber três aulas no mês de agosto e a aula do dia 20 que vai sair para vocês. Então, seja membro. Tem a opção também do seja membro? Você vai poder comprar no boleto ou no depósito e aqui no YouTube é só no cartão de crédito. Então, aproveitem a oportunidade de ter aulas lindas, exclusivas para vocês assinantes. A revista interativa, onde você pode clicar nos itens, mas o caderno de moldes vai estar disponível sempre no seu e-mail. A aula de hoje não é paga. A aula de hoje é gratuita e você vai confeccionar comigo, baixando o molde que está aqui na descrição do vídeo. Mas a gente tem uma playlist só para membros. Você pode assistir os vídeos, mas você vai receber as apostilas se você for membro. Se você, então, quiser ser membro, já clica aqui no seja membro e vamos participar desse canal comigo. Convida os amigos, compartilha, porque fica muito melhor para a gente e é muito importante para a gente o seu compartilhamento. Vamos produzir, já falei demais, vamos produzir essa peça comigo e me conta o que você achou desse porta-garrafas que vai ser para o dia dos pais, um luxo. Espero contar com vocês nessa produção de hoje. Vamos lá? Bora! Nós vamos começar a produzir essa peça. A gente tem dois cortes iguais, exatamente iguais, que é o painel principal, é onde a gente vai unir todas as partes aqui nele, né? E aqui eu tenho dois cortes no Montana Café, ok? Duas partes iguais, já com o corte que está no molde para você baixar, tá? Com todas as informações. Eu já fiz a personalização aqui usando o vinil brilhoso, mas você também lá na Taxi Transfer, você pode encontrar outros tipos. Como é masculino, você pode encontrar ele num modo fosco. Não precisa pôr esse modo glitter que eu estou usando para mim, mas você pode usar um fosco. É só você escolher o termodinâmico certo para o que você quer trabalhar. Então, existem vários outros. Você pode estar utilizando o que você quiser, certo? A personalização vai depender do que você quer. E aí eu já cortei ele na minha silhuete, do jeito que eu queria, no tamanho que eu queria. Vou deixar as letrinhas para vocês cortarem também, tanto no PDF, quanto na opção de corte para máquina de silhuete, ou para outra máquina. Eu vou deixar o arquivo universal. E já passei o ferro. Alguns cuidados eu preciso ter com o Montana. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu quando... Na verdade, é até proposital. O que acontece quando você passa o ferro com muita força e fica com ele em cima, em cima do sintético? Ele levanta a película dele, tá vendo? Ele fica todo manchado e levanta a película dele, ó. Estão vendo, ó? Aqui tem uma película levantada e ele ficou com essa parte aqui manchada. Então, o que acontece? Vocês precisam ter o cuidado de botar o tecido em cima, conforme tem um vídeo aqui, ó, na descrição, e também aqui em cima, tá bom? Na apostila interativa também vai ter, para você clicar, o link desse vídeo de personalização. Você encontra, então, esse produto na texitransfer.com.br, tá? Aqui é onde eu encontrei. E aqui, esse material, você vai fazer... Passar o ferro nele todo. Quando, primeiro, eu faço, quando o material vem, vem muito enrolado, ele fica dobrado assim. Então, eu pego o ferro com o tecido por cima, no modo algodão, e passo. Mas não é para você passar e ficar com o ferro em cima. É só você passar levemente, sem fazer força, sem nada. Aqui, você passa uma vez, passa duas vezes, e vai levantando o ferro para ele não estragar a parte do montana, tá bom? Isso é muito importante porque é diferente do tecido. O tecido, ele leva mais um tempinho para aderir. Toda parte plástica, ela tem que requer um todo um cuidado, e você vai ter esse cuidado para poder montar esse material. E aí, aqui, ó, nessa parte aqui, você vai montar ele passando o ferro. Passa, levanta, passa, levanta. Depois que você tirar o line dele, que vem com uma película transparente, que é o large, a gente chama de line, você vai passar mais, umas duas vezes o ferro, e deixar ele esfriar. Eu passei ferro em todas as peças, usando um tecido só como suporte em cima, para o ferro não pegar direto nessa parte. Eu passei para poder alinhar o material para eu trabalhar com mais segurança. Então, essas duas partes já estão personalizadas, e eu tenho uma outra parte que eu vou colocar, e aqui, ó, nessa parte, eu vou usar para pôr o abridor de garrafas. Então, eu fiz esse tagzinho, que também está no molde, para você baixar gratuitamente, e personalizei ele usando o brilhante. Você pode usar o fosco para os masculinos, mas como eu estou usando para mim, eu escolhi essa opção de com brilho. Mas, como é para o dia dos pais, você pode estar usando aí na opção sem brilho, só o fosco, né? Ele fica um acabamento dourado ou prata, mas naquela opção bem fosca. E aí, quando você passar, ele vai aderir ao montana, tá? E ele serve também para plástico, para tecido, para todo tipo de material. Não esquecendo para ter cuidado, para ele não ficar exato com esse daqui, que levantou o material. Você vai passando levemente, ok? Então, já está aqui o meu corte do painel principal, e eu tenho também mais dois cortes, que são cortes que tem lá na pochila, que é a parte das garrafas, que é onde a gente vai encaixar as garrafas. Então, eles têm as duas partes iguais, e eles têm esses cortes aqui, ok? Eu vou começar montando um lado. Eu já centralizei aqui, ó, fiz uma marcação, dobrando ele aqui ao meio, tá? Só para fazer a marcação, aonde eu vou encaixar, aqui no meio desse meu material, tá? E eu vou encaixar deixando aproximadamente um centímetro, tá? Um centímetro da borda do material de baixo. Então, olhem só, ele tem o material aqui do painel embaixo, eu vou colocar essa parte central a um centímetro de diferença, tá bom? da borda do material do painel, para eu poder aplicar esse material aqui, tá? Eu venho na máquina, posiciono o centro com o centro perfeitamente, usando o ponto número 3 da minha máquina, eu vou passar uma costura reta, para fixar o meio da peça, ok? Vamos lá! O meio já fixado, tá vendo? Essa parte aqui tá solta, essa parte aqui tá solta, ok? Eu vou deixar ele de lado e vou fazer a mesma coisa com o meu material nas costas, ok? Não esqueçam de marcar o centro em todas as peças, para você seguir a orientação perfeitamente, ele não ficar torto, tá? Você só faz essa dobrinha, só mesmo para se orientar. E aí você vai encaixar, esse material, encaixou, costura. Já costurei essa parte e essa parte, agora chegou a hora de unir, o que você vai fazer aqui? eu preciso colocar essa parte de EVA, que tem um tamanho diferenciado e também está no molde, em um dos lados. Eu vou colar ele com cola de spray, para poder me facilitar. Eu uso cola em spray apenas para me facilitar usar esse material. Eu vou passar a cola em spray aqui nessa área, vou fixar e depois eu passo cola em spray novamente para fixar essa parte aqui sobre essa. Ou seja, eu vou ter uma parte e outra uma atrás da outra. Eu vou passar as colas, eu uso cola em spray mesmo para me facilitar. Você pode usar cola de contato, mas eu acho que a cola de contato é muito forte o cheiro para mim. Então eu uso a cola em spray. Vamos lá e já mostro para vocês ele já colado aqui nessa parte, um com o outro. Ok? Bora lá. Com essas partes já coladas, agora, já estou com as três partes coladas, eu vou vir aqui e vou posicionar essa parte aqui, ó, tá? Essa lateral aqui, eu vou posicionar aqui certo? E vou prender com clips. Primeiro vamos fazer as laterais, tá? Prendeu essa lateral aqui e vai prender a outra de baixo também, que a gente vai costurar tudo junto, tá bom? Tem que estar no mesmo alinhamento. Ok? as três, as quatro partes, porque o EVA não pega. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu prendo um lado primeiro, certo? vou prender o outro lado. Ó, prendi no mesmo alinhamento de um lado e de outro, tá? E essa parte aqui de baixo que ficou, você vai prender no centro. ó, no centro dessa parte aqui, ó, você prende ele aqui embaixo, vem com a parte de trás e prende também. Todo ele no mesmo alinhamento, ó. Ele tem que estar alinhado de um lado e de outro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. A gente vai passar uma costura só, tá bom? vou prender esse daqui também, ó. Com agulha 16, a gente vai passar uma costura em toda a volta desse material, ok? Pra fixar ele, tá? Primeiro vamos passar a costura em toda a volta e depois a gente vai fazer a boca do material, tá bom? Vamos lá. Começar por baixo pra poder finalizar bacana. Vamos lá. a way to make the best of every day of imperfect stories in every way to bring happy endings to all this tragedy in every time. could be to be the time of our lives we could make the best of a bad thing if we dare to even try we could flip this situation if to be to be the time of our lives we could build a world with our heart strings if we'd open up our eyes this could be the time of our lives take my hand and let's start a fire when was the last time you felt this inspired let's become the light we admire together we can shine and shine even brighter what if thoughts and prayers moved us to action what if every day turned into laughing if our priority was compassion could we pay the streets olhem só costurei aqui no meio estão vendo e aqui ficou o espaço pra pôr a garrafa tá ó a garrafa você encaixa ela aqui pra poder carregar estão vendo uma garrafa pode ser de refrigerante de água de bebida como você queira tá então olha ela encaixa em todos os buraquinhos certinhos estão vendo ó viu que legal que ele fica depois você só passa um poninho pra não ficar as marcas do dedo nada disso e agora eu vou fazer já tá pronta esse material porta bebida agora eu vou fazer o o abridor pra fazer o suporte do abridor eu tenho dois tags que eu cortei no montana ok e tenho esse material aqui ó que eu vou unir aqui na minha máquina é só vou dar um pontinho assim ó pra poder ficar melhor tá só pra ele não sair do lugar tá bom só dei um pontinho dois pontinhos na minha máquina só pra ele não sair do lugar e eu vou botar ele aqui no lado na lateral e vou costurar ele junto dessa lateral aqui tá coloque em clipse pra ele não sair do lugar tá e eu vou passar uma costura de um lado e de outro estão vendo aqui agora eu vou pegar o meu balancinho só pra garantir que essa parte aqui não vai soltar por algum motivo eu vou pegar o balancinho e vou botar um rebite bem aqui vamos lá então olha com o balancinho eu fiz um furo aqui ó nessa parte eu tô com a parte de baixo tá eu vou botar aqui ó atrás tá e aqui na frente eu coloco a outra parte do rebite pra eu poder fechar ele ó já encaixei aqui o rebite eu venho aqui no balancinho ó com essa parte aqui pra baixo e vou aplicar eu garantir que essa alça que eu fiz aqui ó ela não vai sair do meu material ela vai ficar presinha no meu material tá e aí eu venho primeiro eu coloco eu pintei o meu pra não ficar a marca aparecendo eu encaixo o abridor de garrafa tá meu abridor tem duas partes se o seu tiver uma só você encontra esse abridor em qualquer loja de produto pra casa 1,99 né e aí ó tá aqui já tá pronto eu vou vir aqui vou pegar essa alça aqui vou prender ela na alça nessa alça aqui grandona tá só fazer esse esse movimento ó botei aqui dentro e olha ele presinho aqui de lado só botei uma garrafa só pra identificar pra vocês poderem ver tá bom olha que lindo que ficou e suporta quatro garrafas cheias por causa do EVA também que tem dentro viram que bacana vão vendo ó como é que fica embaixo ele fica abertinho aqui do lado o molde vai estar gratuitamente pra você baixar na descrição do vídeo tá bom e é isso espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus um beijo e até a próxima tchau tchau